Presidente, esse requerimento vem através de uma moção de repúdio que eu fiz do mau atendimento à saúde na cidade de Franca. E essa moção de repúdio, ela chegou até o governo do estado de São Paulo, que na época era o Rodrigo Garcia, que liberou aí 35 mil cirurgias para a Franca e até agora não virou nada. E o governo ia pagar duas vezes o valor da cirurgia. Então, nós estamos querendo saber as especialidades que tem das pessoas que estão na fila de espera de cirurgia. Quantas tem na fila esperando catarata, que inclusive a Câmara Municipal, nós destinamos a verba das impositivas para a saúde. Então, nós precisamos de ter urgência nessa cirurgia eletiva para melhorar a qualidade de vida da população da cidade de Franca. E aí E aí E aí E aí E aí E aí